Camilo, a gente sabe que hoje a inteligência artificial está em absolutamente tudo o que a gente vê, o que a gente faz e nas tecnologias mais simples que a gente usa. O quanto no ambiente de negócios a inteligência artificial pode transformar uma empresa hoje? Eu acho que em qualquer empresa você pode ter um impacto severo de inteligência artificial. Algumas vão até deixar de existir por causa disso. Principalmente aquelas que não entenderem que isso muda o negócio delas. Hoje uma criança, você não precisa explicar o que é inteligência artificial. Ela já nasce acreditando que sempre foi assim. Quando ela usa o Google, Netflix e por aí vai. Então para ela é natural, quando ela vê no Facebook, que o Facebook reconhece automaticamente o rosto das pessoas, ela acha que sempre foi assim o mundo. Então ela espera que tudo seja assim. E as empresas precisam acordar para isso. Elas precisam refletir em cada área de atuação delas, como o IA vai impactar o negócio delas. E como que elas podem levar para dentro das suas áreas de negócio a inteligência artificial como uma ferramenta de negócio? Eu acho que tudo deveria começar dentro do processo habitual da empresa de planejamento estratégico. Ela deveria refletir de como essa tecnologia muda o jogo. Ela deveria traçar cenários de futuros de competição e como o IA pode impactar esses cenários. E a partir disso, ela vai detalhando e vai debatendo internamente e com a ajuda de outras empresas, como tornar isso realidade ou como experimentar em função dos cenários que ela achou que são mais críticos ou mais interessantes para ela. Então, fazendo um paralelo com a internet dos anos 2000, em que a gente viu que as empresas que fizeram com que seus executivos, mesmo aqueles que não fossem da área de tecnologia, entendessem a importância da internet para os seus negócios, são as que estão aqui até hoje, talvez as mais inovadoras. Como que esse entendimento da inteligência artificial por parte dos executivos de negócio pode significar a sobrevivência ou não de uma empresa? É, eu acho que é um paralelo muito bom esse. Eu acho que, assim como a internet transformou o mundo e mudou radicalmente qualquer empresa que exista hoje, a mesma coisa está ocorrendo já hoje com a inteligência artificial. E as empresas precisam ter essa discussão internamente. Elas precisam chamar pessoas de fora também para darem outras perspectivas para elas e ajudarem a estabelecer prioridades, investimentos, para começar a jornada delas dentro desse mundo. Então, a inteligência artificial não é mais um problema só da área de tecnologia e dos profissionais de tecnologia? Não, definitivamente não. Eu acho que a empresa é muito comum a gente ver, como ou não, mas existem casos que eu admiro de empresas onde o assunto inteligência artificial está mais presente nas áreas de negócios do que mesmo na área de tecnologia dela. E para mim esses são os casos mais interessantes. Então, Camila, a gente pode então falar que o sucesso dos projetos de inteligência artificial, ele está nas pessoas, nos dados, na tecnologia, aonde ele reside com mais ênfase? Eu acho que tudo é importante, mas hoje o material mais crítico, mais escasso é humano. Falta gente boa no mercado. Esse é o que tem de mais escasso hoje. Então, a minha prioridade dentro da minha casa, lá na BRQ, e a minha recomendação para qualquer cliente nosso é foque pessoas, sejam seus funcionários ou os parceiros que estão apoiando você, mas tenha material humano de qualidade, senão você não vai a lugar nenhum. Esse é o ponto mais difícil hoje. E como que eles podem incentivar essas pessoas a migrarem para a área de inteligência artificial? Uma coisa que a gente aprendeu é que hoje o mundo mudou muito. Antigamente as empresas faziam planos de treinamento e tudo para os funcionários e por aí vai. Hoje o mundo é muito mais... é muito diferente. Ou seja, as próprias pessoas pela internet descobrem esse mundo. Elas mesmas investem em si próprias para se treinarem pela própria internet. E eu acho que o papel das empresas deixou de ser um planejador de tudo, executor de tudo, para ser um catalisador, de incentivar os seus funcionários e parceiros a investir cada vez mais nisso. Porque já tem muita gente dentro de qualquer empresa estudando esse assunto e a gente não sabe. Mesmo na BRQ a gente veio descobrindo ao longo do tempo vários funcionários nossos que já estavam se especializando no tema sem a gente saber. E a gente acordou para isso e agora a gente está criando programas para incentivar isso. e apoiar essas pessoas. E tem alguma formação específica, algum perfil específico de profissional que se dê melhor com a inteligência artificial ou não? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que ser... As pessoas que têm uma carga analítica maior, elas têm mais facilidade. Mas eu diria que o mais importante é você gostar e querer aprender. Se você é uma pessoa trabalhadora e que quer aprender, você consegue. O que vai mudar é a tua carreira. Se você vai para um lado mais técnico, de, por exemplo, desenvolvimento de modelos, ou se você vai para um lado mais de negócio, de como aplicar AI e tudo. Eu acho que, independente do seu perfil, você consegue ir para esse mundo. Basta você querer.